Hoje é dia de unboxing por aqui Oi gente, aqui é a Glaucia E o vídeo de hoje é aquele vídeo de mostrar os últimos recebidos que chegaram por aqui Então vamos abrir algumas caixinhas juntos Mas antes disso eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal Se você é novo por aqui, já deixa aqui seu like E compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo E vou deixar aqui também um beijo para todos os membros do Clube Mas Que Livros Que fazem parte do meu clube de apoiadores lá do Catarse Se você ainda não conhece esse projeto, ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição Vamos lá então começar a abrir essas caixinhas A primeira que eu tenho aqui em mãos é a caixinha da editora Companhia das Letras Então vamos conferir aqui o que veio nessa primeira caixinha O primeiro recebido da editora Companhia das Letras é Síndrome da Boa Garota da Ellie Kennedy A mesma autora da série Amores Verdadeiros Que inclusive é uma série que eu gosto bastante Esse livro aqui, pelo que eu entendi Nós vamos ter aqui uma protagonista que faz de tudo para agradar todo mundo E aí ela vai acabar conhecendo um carinha aí que é bem bad boy Pelo que eu entendi Então vamos acompanhar esse romance e as mudanças que essa menina vai fazer na vida dela Nessa garota aí Que é a nossa protagonista É um livro que tem as suas... Quantas páginas, gente? 300... Um pouquinho mais de 340 páginas Então não parece ser um livro que vai demorar muito a leitura, né? Parece que é um clichê aí Então em breve eu leio e conto para vocês o que eu achei O outro livro que eles me enviaram é Até os Ossos da Camille de Angelis Esse livro tem uma capa interessante, parece que tem uma etiqueta aqui E pelo que eu me lembro dessa história, eu acho que ela traz a temática canibalismo aqui E eu nunca li nada relacionado a isso Eu dei uma lidinha na sinopse aqui e não tá falando desse assunto Então não sei se são vozes da minha cabeça, mas eu lembro que foi por isso que eu quis esse livro Aqui diz que Até os Ossos é um romance surpreendente e original sobre amadurecimento E ao mesmo tempo uma excelente história de terror Além de uma reflexão fascinante sobre poder e sexualidade femininos Estou muito curiosa com esse livro Ele, se eu não me engano, tem menos de 300 páginas São 290 páginas, então acho que vai ser uma história que vai ser lida rapidinho Me conta aí se vocês já leram, se já tinham ouvido falar sobre essa história Então esses foram os dois recebidos aí da editora Companhia das Letras Próximo pacotinho é da editora Record Então vamos abrir Será que temos aqui? O Odeiro Roubado foi o que veio nesse pacote da editora Record E eu tô muito curiosa pra ler esse livro Porque eu fiquei completamente encantada pela trilogia do Povo do Ar Que inclusive já trouxe resenha aqui pra vocês Eu vou deixar aqui no card pra quem ainda não conferiu essa resenha Tá sem spoiler, então pode assistir tranquilamente A capa do livro tá seguindo a mesma identidade visual da série da trilogia do Povo do Ar Então já gostei muito disso Eu tenho ouvido algumas opiniões em relação a esse livro Que não é a mesma coisa que a trilogia, enfim Mas que ele não é ruim Então vou ler, porque aqui nós temos um personagem que tá lá na trilogia Que é importante pra história Então vou ler pra tirar minhas próprias conclusões, obviamente Dentro do livro veio aqui Alguns cards aqui também Marcador Então veio aqui o marcador Esse card aqui tá lindíssimo E esse aqui também Eu acredito que são os protagonistas da história Aqui os livros da autora, né? Dizem que ele pode convencer as flores a abrirem as pétalas à noite Como se seu rosto fosse o sol Ele vai roubar seu coração A nova história de o Povo do Ar Curiosíssima pra ler Veio também isso aqui sobre a Holly Black Sobre os livros, né? E temos aqui protagonistas lá do outro livro Que eu amo, né? Da trilogia do Povo do Ar Então esse foi o recebido da Editora Record Gostei muito aí desse recebidinho Além disso, eles mandaram também a Flâmula, né? A Fi, sua lâmina Então amei esse recebido Já quero muito ler também Próxima caixinha é da Editora Roco Vamos lá conferir o que a Roco mandou E eu tô muito feliz com esse recebido da Roco Porque eles me mandaram um homem chamado Ove Que eu tava ansiosa pra ler Já tem bastante tempo Esse livro tava na minha list list Já tem algum tempinho Só que ele tava como esgotado, né? Não tinha mais edição física pra comprar E aí saiu a adaptação do livro E eles relançaram aí com essa nova capa Que eu adorei, inclusive Eu tô vendo muita gente falando bem desse livro Muita gente chorando aí por conta dessa história Ele é do mesmo autor de Gente Ansiosa Que foi um dos meus favoritos do ano de 2021 Então eu tenho a impressão Que esse aqui também tem potencial pra ser um dos meus favoritos Aqui diz que é um romance encantador Você vai rir, chorar e sentir um novo afeto Pelos rabugentos em sua vida Eu amo esse tipo de história Tô louca pra ler E aí em breve também trago minha opinião Minha resenha sobre esse livro Pra contar como foi a minha experiência pra vocês Agora nós temos aqui essa caixinha Que eu não tenho muita certeza quem foi que enviou Então vamos abrir Pra descobrir juntos Olha como veio Já imagino de quem seja Por conta desse capricho Eu não sabia de quem era Tô chocada Que coisa mais linda Gente, é da HarperCollins E eles me mandaram Deixa eu só tirar do plástico pra mostrar pra vocês Eles me mandaram as crônicas de Nárnia O leão, a feiticeira E o guarda-roupa Do Lewis Eu nunca li nada do autor Conheço aí por alto essa história, né Mas nunca li e não conheci essa edição Que tá lindíssima Que coisa mais maravilhosa Deixa eu mostrar como tá por dentro Olhem isso Tem aqui, ó Mesopor no meu dedo agarrado Olhem que edição bonita Eu tô encantada Olha o início de capítulo Que coisa perfeita Gente, que gracinha Não é um livro grande Ele tem aí suas 191 páginas Tô apaixonada Que surpresa esse envio Veio também um marcador Que tá lindíssimo O errado será acertado Quando Aslan estiver por perto Ao som do seu fugido Os pesares terão ido Quando mostrar a presa O inverno se extinguirá E quando agitar a juba A primavera voltará Tá lindíssimo Veio junto uma cartinha também Que tá linda Toda colorida Toda ilustrada Vou ler Mas eu amei Amei essa surpresa Amei esse recebidinho E agora Acho que finalmente Vou ler essa história Que ainda não tinha na minha estante Vamos ao próximo pacotinho Que eu também não sei Quem foi que enviou Então bora abrir Vamos descobrir Desvendar esse mistério Esse outro pacotinho Foi da Editora Planeta Eles me enviaram Joana Dark Que eu tava bem curiosa Pra ler Acho que é uma história Que vai ser interessante De acompanhar E eu achei a capa Desse livro Belíssima Achei linda demais A edição Como está É um livro De 380 páginas E o outro livro Que eles me enviaram É O Demônio Na Floresta É uma graphic novel De sombriossos Do Grisha Verso Essa aqui vai trazer A história do Darkling Que é um dos meus personagens Favoritos da trilogia Deixa eu mostrar Como ela tá por dentro Gente, tá muito bonita Essa é a graphic novel Olhem isso Tá bonito demais Então essa aqui Eu já vou pegar Pra ler rapidinho E conhecer aqui A história desse personagem Por último Mas não menos importante Recebi essa caixona Aqui da Editora Alta Da Alta Books Então vamos lá abrir É a primeira vez Que eu recebo livros deles Vamos conferir Essa caixona E da Alta Novel Da Alta Books Eu recebi Uma caneca Gente, olha isso Que graça Livros aquecem corações Concordo Eles me mandaram também Uma cartinha Eles me enviaram também Em três livros Viveram também Uma outra obra Que eu achei A capa lindíssima Aqueles que deveríamos encontrar Olhem que perfeição Quem merece sobreviver Depois da última página Isso quem fala é a Mary Lou A autora lá do Sky Hunter Então já temos aí Boas indicações Sobre esse livro A edição por dentro Tá assim Esse aqui eu quero ler logo E ele é um livro E ele é um livro que tem também Só as 375 páginas Então deve ser rápido E por último nós temos Sobreviva a Noite De Riley Sager Eu não conheci esse livro ainda Mas achei interessante Aqui diz E se essa carona Fosse a sua última Parece que é um livro Que vai trazer aí Um serial killer Porque aqui diz Charlie Jordan Está viajando pelo país Com um serial killer Possivelmente Né? Um aterrorizante jogo De gato e rato Gente Parece ser uma história aí Que vai deixar a gente Alucinado Lendo Pra saber o que vai acontecer Né? Provavelmente Passaríamos nervoso Lendo esse livro Ele tem suas 332 páginas Então acho que vai ser Um livro rápido também Que vai trazer uma mensagem Importante Talvez Sobre essa questão De pegar carona Com o desconhecido Não sei se será por esse meio Que a história vai se desenvolver Mas tô curiosa Pra descobrir Me conta aí Se vocês já conheciam esse livro Se já leram Se ficaram com vontade De ler também Vou adorar saber A opinião de vocês E esses foram os últimos recebidos Que chegaram por aqui Me conta se vocês Ficaram com vontade De ler algum desses livros Lembrando que Se quiserem comprar Né? Adquirir esses livros O meu link de associado Da Amazon Vai estar aqui embaixo Na caixinha de descrição E usando esse link Vocês me ajudam muito Aqui com a manutenção Do canal Sem pagar nada mais Nem nada além Na compra de vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar Aqui o seu joinha Compartilhar com algum amigo Que possa gostar Desse tipo de conteúdo E se inscreva no canal Pra ficar por dentro De próximas novidades Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E pra todos os membros Lá do Clube Mais Que Livres E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.